Vem pra sentar com vocês aqui em quatro anos mesmo, o saldo dos filhos. Oh! Senhor, senhor! É um porra gostoso! Eu vou embora, mas vou por saldo de vocês. Vou ver a secretária Sandra. Oh! Nem se despide de mim, nem se despide de mim, nem se despide de mim. Eu vou embora, mas vou por saldo de vocês. Eu vou embora, mas vou por saldo de vocês. Nem se despide de mim, nem se despide de mim. Já se segue a coração, esse amor renasar. Mas um dia do meu lado, aí então, quando ele voltar. Se quer que o patinha de volta, ele vai se lembrar. Não é pro patinha, patinha de volta, ele vai se lembrar. Alô, Gerson de Caiva, segura, 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 segura. Ei, Santana, filha do meu rio. Alô, meu partido, já está na máquina ainda? Aí abre o banho, tá? Ah! Nem se despide de mim, nem se despide de mim. Não é isso. Já chegou com tantas horas, eu não há com a coisa que está. Nem se despide de mim. Já chegou com tantas horas, eu não há com a coisa que está. Nem se despide de mim. Nem se despide de mim. Já chegou com tantas horas, eu não há com a coisa que está. Nem se despide de mim. Já chegou com tantas horas, eu não há com a coisa que está. Nem se despide de mim. Já se pega a coração, esse amor ganas. Música